Olá, boa tarde. A Justiça em São Paulo decretou a prisão do padrasto e da mãe do menino, achado morto dentro de um freezer em um apartamento no centro de São Paulo no começo deste mês. A juíza também pediu que os nomes do casal sejam incluídos em uma lista da Interpol. Os detalhes ao vivo com o repórter Rafael Oliveira. Boa tarde, Rafael. Oi, Érica. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. A juíza que cuida do caso, Ana Helena Rodrigues, justificou o pedido de prisão preventiva com o argumento de que o casal tem outras duas crianças menores de idade e que elas também estariam correndo risco. No documento, ela ainda pede que a Interpol seja informada sobre o mandado de prisão. O objetivo é alertar a instituição internacional para divulgar os dados em outros países e facilitar a prisão, a localização dos acusados. O menino, Ezra Lian, Josua Fink, de 7 anos, foi encontrado morto no último dia 4. A imagem das câmeras de segurança do condomínio registrou o momento em que o casal tira um freezer do apartamento. Segundo a polícia, o menino estava dentro do freezer. Ezra morava com a mãe, o padrasto e duas irmãs, filhas do casal, no apartamento que fica no centro de São Paulo. O casal foi visto no aeroporto de Cumbica embarcando para Tanzânia, na África, um dia antes do corpo ter sido encontrado. Érica, a expectativa é que os dois respondam pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas como eles fugiram para fora do país, acordos de extradição e tratados internacionais terão que ser respeitados.